Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e o exercício que vamos resolver hoje fala sobre a conversão das escalas termométricas. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura na escala Kelvin é... Bom, então a gente tem um número, no caso aqui, 34 graus Celsius, e a gente quer converter esse número para a escala Kelvin. Então, como que faz a conversão da escala Celsius para a escala Kelvin? De Celsius para Kelvin, a gente tem que somar o valor de 273,15. Simplesmente isso. Então, a gente vem aqui, vou colocar, por exemplo, 273,15 mais o 34. Então, vírgula zero, zero. Cinco, vem aqui e desce com mais zero. Um com mais zero é um. Três com mais quatro dá sete. Sete com mais três vai dar dez. Fica zero, sobe um. Três mais um, opa, dois mais um vai dar três. Então, resultado, 307,15 Kelvin. É só fazer essa continha de mais. Caso você fosse fazer a conversão contrária de Kelvin para Celsius, você ia retirar 273,15, tá bom? Então, você tinha 307,15, por exemplo, menos 273,15. E aí você chegaria no valor de 34 graus Celsius, que seria fazer a operação inversa, tá bom? É isso daí, pessoal. Alternativa correta, letra B. Um exercício bem simples que fala sobre a conversão das escalas termométricas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula rápida. Caso tenham gostado, deixe o seu gostei aí nesse vídeo, porque vai ajudar na recomendação do vídeo e também um pouquinho na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal no YouTube para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. Um forte abraço e até a próxima! Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal! E aí E aí